Opa! Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Chevrolet D10 à venda a partir de R$ 17.000. Eu fiz a seleção apenas com o Chevrolet D10, com carroceria de lata, carroceria de madeira e carroceria gaiola boiadeira, com preços entre R$ 17.000 e R$ 62.000. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no botão vermelho abaixo, se você ainda não foi inscrito. Ative o sininho de notificações para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Eu já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like no começo do vídeo, porque se você deixar para o final você pode esquecer. Assista o vídeo até o final. No final do vídeo tem uma caçamba de D10 para vender. Se você está procurando uma caçamba de aço para colocar em uma D10, assista o vídeo até o final. A primeira é uma Chevrolet D10, ano de 78. Aceito propostas decentes. Dispenso marreteiros e curiosos. Carro ótimo para o trabalho. Algumas coisas a serem feitas. Mas rodando perfeitamente. Direção hidráulica, motor Perkins. É uma C10 com motor a diesel. No documento tudo em dia. É o que diz a descrição. É uma C10 com motor diesel. Na cor verde, com carroceria de madeira. Pintura está mais ou menos. Não está boa, mas não está tão ruim. Ela está com rodas tipo as rodas da F1000 na frente. Porém as rodas da F1000 são 5 furos. Essas aqui são 6 furos. E rodas de ferro atrás. Está com pneus radiais. Pneus usados aparentemente meia vida. Carroceria do carro aparentemente boa. Aqui diz que esse carro tem direção hidráulica. Parte interna está mais ou menos. Banco interiço. A forração do banco não está tão ruim. Ela está sem forros de portas. Está com volante da D20, 85, 89. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Maceió Alagoas. E o preço é 17 mil reais. A próxima é a Chevrolet D10, ano 1979. Pronta para transferir. Acompanhe a gaiola. Aceito propostas. Diz a descrição. O vendedor não aceita troca. D10 na cor vermelha. Pintura está ruim. Tem que fazer funilaria, tem que pintar. Ela tem alguns podres na lataria. Está com rodas de ferro originais. Ela está apenas com uma roda da D20. Uma roda de aço estilizada na frente, no lado direito. As outras três são rodas de ferro originais, aro 16. Pneusada, aparentemente meia vida. Carroceria do carro está boa, pelo que dá para ver aqui. Carroceria gaiola boiadeira está boa. O bom é que essa carroceria gaiola pode ser removida, ficando apenas a carroceria de madeira. Você precisa transportar animais. Basta colocar a carroceria boiadeira no carro. Parte interna não está ruim. Três lugares. Bancos individuais, faça um dos bancos está boa. A direção é mecânica, não é hidráulica. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Cáceres, Mato Grosso. E o preço é R$ 20.000. A próxima é a Chevrolet D10 Diesel, ano 1973. Carroceria de madeira. Mecânica em bom estado, não aceita troca. É o que diz a descrição. Bom, se ela é 73, trata-se de uma C10 com motor diesel adaptado. D10 só a partir de 78. D10 diesel de fábrica. Pintura do carro está fraca, está com carroceria de madeira. Carroceria do carro está boa. Inclusive o assoalho da carroceria está bom. O chassi dela é normal, não é alongado. Então se você conseguir uma carroceria de lata, dá para colocar nesse carro sem problema. No final do vídeo tem uma caçamba de D10 para vender. Se você está procurando uma caçamba de aço para colocar numa D10, assista o vídeo até o final. Rodas de ferro, pneu usado aparentemente meia vida. Parte interna do carro está razoavelmente boa. Ela está com o volante das D10 dos anos 80. Volante de dois raios. Foração dos bancos está razoável. Foros de portas. Está com as maçanetas internas, tudo ok. Está precisando mesmo de um banho de tinta. Bom, aqui não tem foto do motor. Não dá para saber se esse carro tem motor Perkins. Ou se foi colocado em outro motor. Motor M314 da Mercedes, por exemplo. Essa Chevrolet C10 a diesel encontra-se em Presidente Prudente, São Paulo. E o preço é R$ 25 mil. A próxima Chevrolet D10, ano 1981. Com gaiola boiadeira. É o que diz a descrição. Na cor vermelha tem direção hidráulica. A pintura está fraca. Ela está com faixas laterais da D20. Coisa que na minha opinião não combina. Essas faixas laterais só combinam mesmo com a D20. A D10 é um carro que foi feito para não usar faixas laterais. Então não combina nada com esse carro. Mas enfim, gosto é gosto. O carro precisa de um banho de tinta. Dá para ver aqui que o carro está bom de lata. Roda de ferro originais. Pneus dianteiros semi-novos. Os traseiros meia-vida. Parte interna do carro está boa. Bancos em couro, três lugares. Está faltando só a manivela do vidro do lado do passageiro. A manivela de subir e descer o vidro. Volante da D20, três raios. Da D20, 85 a 89. Carroceria boiadeira está boa. Carroceria de madeira também do carro está boa. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Santana de Matos, Rio Grande do Norte. E o preço é 30 mil reais. A próxima Chevrolet C10 a diesel. Ano 1973. Caminhonete C10 modelo D10 1973 diesel. Perkins. Direção hidráulica. Ótimo estado. Aceite somente moto na troca. Não abaixe o preço. Freio a disco dianteiro. Número do motor cadastrado no documento. Quitada. Documentação em dia é só transferir para o nome. Sem oferta. Sem contra-oferta. Não abaixe o valor. Aceite somente moto de menor valor como parte de pagamento. Titã, Bispo, PCX, Twister, CG, Broiz, XRE, CB, CBR, etc. É o que diz a descrição. É uma D10 na cor branca. Tem direção hidráulica, alarme. Na verdade é uma C10-73 com motor a diesel. Está com motor da D10. Motor Perkins. 4.236. Pintura do carro está boa. Pelo que dá para ver aqui. Carro branco. Está com a frente original. Carroceria do carro muito boa. Está com rodas de ferro da D20. 85-89. Pneu usado aparentemente meia vida. Parte interna do carro está boa. Três lugares. Todos os bancos com apoio de cabeça. A fação dos bancos está boa. Está com volante três raios. Deve ser um volante de segurança. Foros de portas. Maçanetas internas. Tudo ok. Picape está bonita. Carroceria do carro muito boa também. Essa Chevrolet C10 a diesel encontra-se em Maringá, no Paraná. E o preço é R$ 30.000. A próxima Chevrolet D10 com carroceria de madeira. Ano 1984. Direção hidráulica. Para três pessoas no documento. Motor Perkins diesel. Teto solar. Carroceria de madeira. Bonde pneus. Ótimo estado. Documentos em dia. Diz a descrição. É uma D10 na cor bege. Pintura do carro está boa. Rodas de ferro. Não são as rodas originais desse carro. Pneus radiais. Carro está bom de pneus. Carroceria de madeira muito boa. O assoalho da carroceria também muito bom. Parte interna do carro está boa. Três lugares. Foração dos bancos. Muito boa. Ela está com o volante do Opala. Volante dois raios. Esse volante é muito parecido com o volante que foi usado na D20. Entre 90 e 92. Foros de portas. Tudo ok. Motor original Perkins 4236. Picape está muito bonita. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Campo Largo Paraná. E o preço é R$ 38.000. A próxima é a Chevrolet D10. Ano 1980. Toda reformada. Motor diesel. Direção hidráulica. Mangotes novos. Pneus novos. Carroceria nova. Estofamento novo. É o que diz a descrição. Pintura sai blusa. Cinza com bege. Está com rodas já ser utilizadas. Rodas da Hilux. Pneusada está boa. Tem estilos laterais. Direção hidráulica. Carroceria do carro muito nova mesmo. O assoalho da carroceria é muito bom. Tem ventilação de teto tipo escotilha. Parte interna muito boa. Três lugares. Banco interis com apoio de cabeça. Para todos os ocupantes. Volante de segurança. Três raios. Motor Perkins. 4236. Original. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Teresina Piauí. E o preço é R$ 38.000. A próxima Chevrolet D10. Ano 1984. Motor Perkins diesel. Quatro pneus e estepe bons. Teto solar. Caminhonete toda revisada. Motor perfeito. Documentação em dia. Só pegar e andar. Uma ótima caminhonete. Aceito carro popular de menor valor na troca. Ou materiais para construção. Como parte de pagamento. É o que diz a descrição. Picape muito bonita. Pintura saiblusa. Vermelha e beige. Rodas de ferro da D20. Pneus radiais. Pneus rada tá boa. O estepe também. Não tem nenhuma foto da parte interna. Picape tá muito bonita mesmo. Motor Perkins. 4236. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Arojá São Paulo. E o preço é R$ 41.000. A próxima é o Chevrolet D10. Ano 1981. A diesel. Documentos em dia. Receba em branco. Só transferir. Caminhonete é do meu pai. Estou anunciando para ele. É o que diz a descrição. D10 com pintura saiblusa. A cor de cima é um vinho ou um roxo. E a cor de baixo é um beige. Pintura do carro tá boa. Tá com rodas já se estilizadas da Hilux. Pneus dianteiros. Estão meia vida. Pneus traseiros meia vida pra bons. Carroceria do carro tá muito boa. Não tem nenhuma foto da parte interna. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Palha Ossas Santa Catarina. E o preço é R$ 45.000. A próxima é a Chevrolet D10. Ano 1983. Ano D10 na cor branca. Com carroceria de madeira. Picape muito qualificada. Pintura muito boa. Tem teto tipo escotilha pra ventilação. Rodas de ferro da D20. Pneus radiais. Tá com pneus BF. Pneusada do carro tá boa. Carroceria do carro tá boa. Parte interna em ótimo estado. Tá com volante 3 raios. Volante do Vectra 1ª geração. Do chamado Vectra A. Banco interiço. Forrado em vinil. Forração do banco tá boa. Forros de portas. Massa lenta internas. Tudo ok por dentro. Teto todo forrado. Carro tem painelzinho simples. Sem contagiros. Motor P. Perkins original. 4.236. Tem direção hidráulica. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Campinas, São Paulo. E o preço é R$ 41.900. A próxima Chevrolet D10. Ano 1981. Motor Perkins Q20B. Bix injetores novos. Filtros trocados. Revisada. Bomba injetora. Sistema de cardan. Trocadas astrisetas. Ponteira deslizante. E estiradas novas. Diferencial revisado. Cabine restaurada. Trocados os calços da cabine. Pintura feita nova. Toda parte de isolamento da cabine. Foi colocado novo. Parte de isolamento do motor novo. Terra condicionada. Direção hidráulica. Interclima. Som. Pneus seminovos. Documentos no meu nome. É o que diz a descrição. Ander 10 na cor branca. Pintura tá boa. Pintura foi feita recentemente. Tem quebra-mato. Estrelas laterais. Escapamento duplo. Embaixo dos estribos. Dos dois lados. Tem interclima. Com faróis de milha no teto. Carroceira de madeira. Picape tá muito bonita. Rodas de ferro da D20. Pneus radiais. Tá boa de pneus. Carroceira do carro também tá muito boa. Parte interna do carro tá boa. Banco interiço. Tá com volante esportivo de três raios. Todas as maçanetas internas. Painéis de portas. Tudo ok. Interclima. Acondicionado. Sistema de som. D10 realmente muito qualificada. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Vazia Grande, Mato Grosso e o preço é R$ 48.000. A próxima Chevrolet D10, ano 1980. Restaurada. Toda nova. Verdadeira raridade. Toda refeita. Chassi jateado e pintado. Suspensão nova. Jacaré da suspensão dianteira novo. Fecho de molas traseiro novo. Amortecedores novos. Bomba da direção hidráulica nova. Motor revisado. Perkins Diesel. Ar-condicionado novo. Sistema de freios todo feito com cano e mangueiras novas. Radiador revisado. Tanque de combustível novo. Olhos e filtros novos. Filtro de combustível novo. Parte elétrica toda trocada. Fios novos. Diferencial novo. Interno. Câmbio revisado. Cinco marchas. Rodas originais. Jateadas e pintadas. Pneus novos. Lataria toda jateada e restaurada. Carroceria de madeira. Assoalho de aço. Tapeçaria nova. Veículo novo. Sem nada para fazer. Só andar. É o que diz a descrição. T10 vermelha. Carro está parecendo carro novo mesmo. Picape está muito bonita. As rodas são da D20. 85 e 89. Pneusada está muito boa. Carroceria do carro nova. Parte interna do carro também em ótimo estado. Bancos em couro. Foração dos bancos, das portas. Tem um ar-condicionado adaptado. Lógico. Nunca saiu da D10 com ar-condicionado de fábrica. Ta com o volante 3 raios. Eu já mostrei essa picape em outro vídeo. No canal Universo Utilitários. O vendedor estava pedindo 100 mil reais nesse carro. Picape realmente muito bonita. Toda restaurada. Por dentro e por fora. O motor também parece motor de carro novo. O motor Perkins 4.236. Tem ar-condicionado direto à hidráulica. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Cuiabá, Mato Grosso. E o preço é 62 mil reais. O vendedor baixou de 100 mil para 62 mil reais. E agora um bônus. Caçamba da C10 com lata boa à venda. Caçamba muito boa. Açoalho razoável completo. Ela é bem íntegra para um projeto de caminhonete de alto nível. Envio por transportador ou leve de carro tudo por conta do comprador. É o que diz a descrição. Para quem está precisando de uma caçamba. Para colocar na picape série 10. Aqui tem uma. Só precisa fazer funilaria. Pintar na cor do carro. Tem que dar uma reformada no assoalho. Com a assoalha de madeira. Na parte de lataria também tem que dar uma arrumada. O ideal para você comprar uma caçamba dessa. É que você mora na região do vendedor. O vendedor mora em Pederneiras. Na região de Jaú, interior de São Paulo. E está pedindo 6 mil reais nessa caçamba. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição. E no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário. A sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.